A GESES é uma organização não governamental que foi criada em Recife em 1993. E a nossa missão naquele momento era somente tratar e cuidar dos temas relacionados ao HIV AIDS. Mas a gente não tinha tratamento, a gente só fazia prevenção. E nesse momento onde fazer prevenção era a única possibilidade, claro que a juventude estava muito no foco do nosso trabalho. Então as primeiras ações que nós fizemos com jovens na organização eram ações de promoção de informação principalmente nos shows. Então nós íamos para os shows distribuir preservativos e distribuir folhetes informativos e íamos para as escolas conversar com algumas escolas, porque nem todas as escolas concordavam em falar sobre direitos sexuais e também direitos reprodutivos. É importante dizer que a GESES sempre se estruturou a partir de alguns eixos temáticos que são muito importantes. Primeiro, nós somos uma organização que trabalhamos à luz do feminismo, sempre colocamos gênero e é por isso que o nome da GESES é GESES, sobre a positividade de comunicação e gênero. Então o gênero sempre foi um eixo central do nosso trabalho. E o outro aspecto era o aspecto da comunicação, porque nós sempre entendemos que a informação era fundamental para a prevenção ao HIV AIDS. 30 anos depois, a GESES está nesse momento onde nós temos tratamento para o HIV, nós temos tratamento para muitas das infecções sexualmente transmissíveis e nós também temos muitas outras ferramentas de prevenção. No entanto, é com muita tristeza que a gente observa que num país como o Brasil, que inclusive já foi referência da resposta mundial ao HIV AIDS, é justamente a população mais jovem a que vem mais se infectando com o HIV nesses últimos anos. Então, desde 2017, nós temos aqui na GESES, com o apoio da EPPF, o espaço Saúde e Sexualidade, que é um local super amigável, onde os e as jovens podem chegar, marcar sua hora e conversar com psicólogos, com enfermeiras, com pessoas especialistas em saúde e em sexualidade, que vai dar as melhores orientações de como ele ou ela vão poder se tratar e vão poder cuidar da sua sexualidade e exercer a sua sexualidade numa perspectiva de direitos e de uma forma livre de estigma, de preconceito e discriminação, que infelizmente ainda continuam sendo as grandes barreiras, não só para a prevenção ao HIV e AIDS, mas também são barreiras muito concretas no acesso ao tratamento e na adesão ao tratamento, uma vez que essas pessoas começam a se tratar contra o HIV. Legenda Adriana Zanotto